O falecimento de 13 detentos é investigado por suspeita de overdose de drogas K. O Jay Simpson, ex-jogador de futebol americano que teve um dos julgamentos mais famosos da história, faleceu aos 76 anos. O homem é infectado com um vírus mortal raro em Hong Kong. MCRSP é detido pela Polícia Federal por problemas com seu carro. O governo de São Paulo anuncia que vai começar a distribuir medicamentos à base de canabidiol. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem aqui o Absurdo da Semana. E hoje eu estou aqui com o Digo Black Safra Boy. E aí, como é que estamos, Digo? Estamos muito bem. O Digo Black Safra Boy é o nome dele no futebol, né, Digo? É verdade. Por que o Safra Boy? Mano, eu não sei porquê, mano. Uma vez eu falei Digo Black Safra e daí pegou no futebol mesmo. Aí a galera falou assim, é Digo Black Safra Boy. Aí eu falei, mano, Digo Black Safra Boy. Entendi. Aí tem todo o nome, né? O Digo está ali na câmera steak, certo? Certo. E eu quero saber qual vai ser a meta de likes para a gente poder bater aqui, para ajudar o canal a decolar. Então, meta de like para a galera bater. Pô, e se inscreve aí também que a gente quer continuar crescendo, pô. Isso é verdade. A gente está crescendo 10 mil inscritos por mês. Dá para aumentar para 12, para 15. Vai, não, pô. Ajuda a gente, mano. E para bater, porque a galera sempre fala que eu boto uma meta baixa para a galera não bate, não sei o quê. Não. Para bater uma meta alta, 8.550. 8.550 likes. Então, vocês são bravos. Se vocês não são bravos, a gente vai ver agora. Digo, Black, está mentindo e vamos deixá-lo de cheiro. Isso que eu ia falar. Exatamente. Então, vamos começar na quinta posição falando de um caso de overdoses múltiplas, que é agora a principal suspeita, que teria acontecido em um presídio lá de Minas Gerais, onde 13 pessoas acabaram morrendo nisso. O falecimento de 13 detentos do presídio de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, está sendo investigado. A suspeita é que os falecimentos foram por conta de overdose das drogas sintéticas chamadas K. Segundo a Justiça de Minas Gerais, sete pessoas que cumpriam pena no presídio do Inspetor José Martinho Drummond faleceram nos últimos 10 dias. Outras seis vítimas foram registradas entre dezembro de 2023 e março desse ano. A Justiça agora está aguardando laudos periciais e disse que os presos não aparentavam lesões aparentes. E aí tem uma questão, né? Como que isso pode acontecer dentro da cadeia, né? Como que pode ter tanta overdose, sendo que não pode ter nenhum tipo de substância do tipo lá, né? Não pode ter em nenhum local, inclusive. É proibido, né? E, inclusive, essa droga que é chamada de maconha sintética, tem uns homens que acabam não tendo nem muito a ver, porque ela é uma droga totalmente química, totalmente feita dentro de um laboratório, e que foi produzida há algum tempo e que tem vários tipos, várias vertentes, né? Se eu não me engano, são mais de 200 vertentes e tal. Então, tem desde a 1 até a 200, tá ligado? E quem fez naquela época estava tentando fazer um remédio, não conseguiu chegar no resultado que queria, e o processo deveria ter sido descartado. Mas alguém descobriu que aquilo lá, de alguma forma, é deixar a pessoa alucinada e tal, e começaram a usar pra fim recreativo, só que não tem fim recreativo, porque a pessoa não consegue voltar ao normal. A pessoa começa a fumar ou começa a inalar aquilo ali e não consegue sair do vício, vive literalmente como um zumbi, né? Inclusive, até uma substância que aqui no Brasil costuma ser proibida por facções. As facções não costumam tolerar ela porque sabem como que a pessoa fica. Não é interessante de nenhuma forma. Você vai pensar até na parte lucrativa, né? Se o cara não tiver nenhum sentimento e pensar só no lucrativo, por que eu quero matar o meu usuário em uma semana, em 10 dias? Pra quê? Então, isso de alguma forma chegou no presídio, e o presídio falou que tem ali revistas que são feitas meio que diariamente, né? Pra saber como que tá a prisão, se alguém tem uma faca, alguma coisa escondida. Mas que de alguma forma aconteceu isso. Então, tipo assim, tem uma revista e ela não tá funcionando. É isso que foi dito, né? E o problema dessa droga é que ela pode ser borrifada, né? Ela pode ser borrifada em papel, pode ser borrifada em qualquer superfície, e daí, a partir disso, a pessoa pode usar, né? Então, tipo, teria que ter algum tipo de controle maior por conta disso. É um outro tipo de revista, galera, né? Inclusive papel agora, então tem que ser contabilizado como algo que é proibido, talvez. Infelizmente vai ter que proibir, porque se tá tendo um problema de uso de droga, onde 13 pessoas tiveram overdose, gente, imagina isso. Dentro da cadeia, tipo, olha o tamanho do descontrole do local. É muito louco, mano. É um descontrole muito forte. Na quarta posição, a gente vai falar do falecimento de O.J. Simpson. A gente falou sobre ele aqui recentemente no canal, tem um vídeo somente sobre ele, né? Que saiu faz o quê? Uma semana? Duas? Mais ou menos isso. E ele, que é um ex-jogador de futebol americano, que ficou famoso lá nos anos 70, né? Na época ele veio do futebol americano colegial, que é algo muito forte. É como se fosse a categoria de base do Brasil, mas lá é muito popular. Os caras enchem estádio pra poder ver, né? E tem uns moleques muito bons que saem dali e vão pra NFL, que é o principal campeonato do esporte, né? E ele foi pra NFL, foi ali também recordista, bateu uns números bem importantes. E naquela época teve o aumento de televisões pelo mundo, né? Com isso teve um aumento também de produção de propaganda e coisa do tipo. E ele estava no auge. Então ele foi um dos primeiros caras a fazer propaganda pro mundo todo, ficar realmente muito conhecido. E aí passa o tempo, ele entra em um relacionamento. Nesse relacionamento ele teve alguns comportamentos ali bem questionáveis, né? Ele agrediu a esposa dele algumas vezes. Inclusive, quando ele conheceu ela, ele estava em outro casamento. Então ele, tipo assim, já começou tudo errado, né? Começou tudo errado, continuou errado. E aí separou dela. Quando separou, ele continuou voltando com ela, continuou voltando como namorada. Agora não mais como marido. E continuou tendo problema com ela. Uma vez, por exemplo, estourou o parabrisa dela pra poder ameaçar, né? Pra poder botar medo. E aí em 94, na casa dela, ela e o amigo Ron foram encontrados dentro de uma banheira, esfaqueados, sem vida ali, né? Os dois. Quando eles foram encontrados, a primeira suspeita caiu sobre ele, porque já tinha BO contra ele, porque já tinha agredido ela e tudo mais. Já era público, inclusive, né? E aí na época então tinha que se entregar quando a polícia foi atrás dele. Só que ele não se entregou. Ele fugiu. Teve uma fuga que aconteceu no dia da abertura da Copa do Mundo, que tava rolando lá nos Estados Unidos. E aí tava passando, tipo, a abertura da Copa, que todo mundo vê. E ao mesmo tempo, ele fugindo da polícia. Então o caso ficou muito famoso. Teve ali uma grande repercussão, mesmo assim, no sentido de quebrar recordes, inclusive. Passou a audiência de quando o homem foi pra lua. Mano, isso é absurdo, né? Tipo assim, era muita gente assistindo. Todo mundo que tinha TV tava vendo o caso do O.J. Simpson, né? E ele ficou muito famoso. Na época ele acabou sendo inocentado. Não é que foi inocentado, né? Não teve prova o suficiente pra poder condenar ele. Então ele não cumpriu nada ali. Depois ele recebeu um outro processo, em outra esfera. Dessa vez um processo cível, né? E nesse processo, ele foi condenado a pagar a 33 milhões de dólares ali pra família dela e pra família dele, dos dois que faleceram. E anos depois, ele foi condenado a nove anos de cadeia, cara. Em 2008, quando ele foi até um hotel que tem lá em Las Vegas. Que lá é normal o hotel ter, tipo, alguns tipos de objetos que são muito valiosos pra botar na frente, assim, tipo, na vitrine, tipo assim, ó, tu pode ganhar isso. Tipo, aí tem lá um troféu do Super Bowl, tá ligado? Ou um anel do Super Bowl. Aí um anel da NBA, tá ligado? Tipo, coisas do tipo assim, que os caras compram de jogadores ou então, tipo, de alguma forma recebem ali. E tem ali um negócio autenticado e tal. E tinha um troféu dele. Tinha um troféu do O.J. Simpson, tá ligado? E ele foi no local, pegou uma arma, tipo, fez a galera meio que de refém pra poder pegar o troféu e tal. E aí ele foi preso por conta disso e pegou nove anos de cadeia. Em 2017, depois de quase nove anos, né, ele saiu em liberdade condicional e terminou de cumprir a pena dele em 2021. E agora a família dele, então, confirmou que ele morreu devido a um câncer que já vinha lutando contra há algum tempo, né? Ah, não, e aí tem um detalhe muito importante. Gente, vale a pena ver esse vídeo, tá? Que a gente fez do O.J. Simpson. Ele escreveu um livro sobre a vida dele e tal. Isso aí é absurdo, mano. E ele fala como que seria se ele tivesse feito o crime. Ele fala, se eu supostamente fizesse, digamos assim, né, se eu fizesse, eu faria assim, 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 assim. E ele dá todos os detalhes, cara. Tá ligado. E aí justifica cada coisa. Tipo assim, ah, uma luva foi encontrada aqui e outra lá. Por que que foi? Aí ele conta lá. Ah, porque eu tirei uma aqui e tirei outra lá. Tipo, cara, meu Deus, cara, é absurdo esse caso. E agora, então, ele faleceu, né? Bom, agora a gente vai falar, então, da nossa patrocinadora, a Steak. A Steak, pra quem não conhece, é uma das maiores casas de apostas do mundo. Então, por isso, tem as melhores odds, por exemplo, da NBA. Olha que doideira. Quem gosta de basquete não vai ter uma casa com odds melhores do que a Steak, que tem ali uma parceria com a NBA, né? Por isso, pra você que curte assistir a NBA, né? E não tem onde assistir, pode assistir na Steak. Lá passam os jogos. Também passa lá, Libertadores, tá passando, tipo, quem quer ver o Grêmio? Quem tá lá? Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense, Palmeiras, Flamengo. Tem bastante time. Caramba. Botafogo. Então, bastante time, né? Oxi. E ainda tem os times da Sul-Americana. Corinthians, Cruzeiro, Inter, quem mais? Caramba. O Bragantino. O Bragantino. Tem uma... O Bragantino tem muita torcida, mas... O resto vai vir pesado com a gente, né? Vai poder assistir criando uma conta lá na Steak. É só criar uma conta, colocar lá seus dados certinho e tal. Você vai ter uma conta, não precisa nem fazer nenhum jogo. Você vai lá, cria sua conta, usa o nosso cupom e já vai poder assistir. Vai poder assistir a NBA, vai poder assistir a Libertadores, a Premier League. Então, se você quer ver grandes esportes, tem como assistir lá na Steak e tem como apostar em todos eles. Por exemplo, agora no final de semana a gente vai ter o UFC 300, que vai acontecer no sábado, no dia 13 de abril. Inclusive, vai ter a luta do Charles, do Bronx. Sério? É, vai lutar de volta. Então, tem um hype muito grande dessa luta. E o Alex Pereira, que vai lutar no card principal, é um patrocinado da Steak, por isso tem uma promoção envolvendo ele. Se ele ganhar dentro do primeiro round, com uma finalização, com um TKO, ou então um KO, né? Ou com uma submissão, que normalmente é o tipo do jogo dele, né? Então, por isso, se acontecer de volta esse tipo de jogo que ele já faz, eles vão pagar o triplo. Então, tu apostou ali, vai ter a odd já. E em cima da odd, eles vão pagar o triplo, se ganhar no primeiro round. Se ganhar no segundo, no terceiro, alguma coisa do tipo assim, vão pagar normal, certo? Então, tem uma chance ali de ganhar mais e vai torcer pro cara. Pô, desmarre o cara com 15 segundos, pelo amor de Deus. Tem que torcer, né? Aí, pra gente fazer a fezinha fazer boa. Então, usa o nosso cupom pra letra novo e boa sorte. Na terceira posição, a gente vai fazer um vírus que foi encontrado lá em Hong Kong, que é um vírus totalmente raro. Um homem de 37 anos está sendo observado nesse momento pelas autoridades, porque pegou um vírus que é extremamente perigoso. Basicamente, o Centro de Proteção à Saúde de Hong Kong diz que ele foi infectado com o vírus B, que também é chamado de Herpesvirus simiae. Ou seja, é um vírus que vem dos macacos. Ele é uma pessoa que estava totalmente normal, que não tinha nenhum tipo de doença, e que teve contato com um macaco e foi mordido por um deles, certo? Só que, quando ele foi passar mal, já tinha passado 30 dias que ele tinha sido mordido. Então, ele não chegou a ligar uma coisa com a outra imediatamente, né? Teve ali uma febre, depois de uma febre, ele desmaiou, passou mal, foi levar pro hospital. Quando chegou lá, tiraram um líquido da espinha dele, do cérebro. Olha que doideira. Então, tipo, já estava afetando locais bem importantes dele. E aí, descobriram que ele estava infectado com esse vírus. Esse vírus atingiu até hoje cerca de 50 pessoas na história, mano. Na história? É, então é um negócio totalmente, assim, impossível de pegar, certo? Mas ele pegou, infelizmente ele pegou. E das 50 pessoas que pegaram, 21 não conseguiram sobreviver, e agora está sendo acompanhado pra poder, inclusive, estudar o caso, né? E ampliar a forma como é feito o tratamento pra tentar melhorar, inclusive, pras próximas pessoas que forem vítimas disso, né? Pô, mas será que esse vírus... Porque o macaco tá solto na rua, então... Mas esse vírus só passa do macaco. Não foi ele que foi atrás do macaco, né? Mas esse vírus só passa do macaco, não passa de pessoa pra pessoa? Isso, isso. Ah, então beleza. Porque senão seria, tipo, algo bem perigoso, né? Isso. Na segunda posição, a gente vai falar do MC Rian, que foi preso, o Rian SP, né? Não, não foi preso, né? Foi detido, né, gente? Acho que é isso, né? Que não é preso, na verdade, né? Preso é quando vai lá pra trás. Preso é quando o cara é inscrito, é taxado lá, já rapa a cabeça dele, bota um uniformezinho laranja, dependendo do lugar ele vai botar a camisa branca e uma calça bege. Ou cinza. Ou cinza. Ou azul. Ele vai pra triagem, esperar 30 dias e depois vai pra dentro da cadeia. Isso é ser preso. Quando o cara vai levar pra delegacia pra responder alguma coisa, ele tá sendo detido, ou às vezes tá sendo, como é que fala? Coagido a depor. É tipo isso. Ele foi convencido a depor. Ah, entendi. Entendeu? De alguma forma. Tanto é que um negócio... Agora, eu falei assim brincando, que obviamente poderia ser um negócio sério, né? Negócio muito sério. Mas o que falaram que foi, era um bagulho meio que bobo, né? Ele falou que ele tava gravando dois clipes no mesmo dia, e que ele ia usar os carros que ele tem, e que ele comprou um carro, que é uma Ferrari de quase 4 milhões de reais, e basicamente no documento do carro, tá que o carro é preto, e ele pintou o carro de vermelho. Entendeu? Então, se tu faz isso, a polícia vai te parar. Se tu tem um Uno, a polícia vai te parar. Isso é verdade. Entendeu? Então, até ele falou, não, isso aí, a polícia foi lá, fez o trabalho dela, tudo bem. Você alterou o... E ele falou, não, o problema foi mais que a mídia falou que eu fui preso, não sei o que e tal. Que é real, não aconteceu nada demais, sabe? Sim. Qualquer cara que saiu com um carro de uma cor no documento e outro ali, a polícia vai levar pra saber se tu não roubou o carro, se tu... Por que que tu adulterou? O que mais que tu adulterou? A placa é a mesma? E vai aprender o carro. Tu clonou o carro? Vamos ver se é algum BO aqui contra você. Porque a partir daquele momento, tu tá meio que suspeito, né? Tu não tá cumprindo uma regra, então vai aprender o carro e tudo mais. Foi o que aconteceu, eu acho que até aí tudo bem. Aí o Datena começou a mostrar a ele, tinha helicóptero mostrando lá. Olha só, MC RSP tá sendo levado agora dessa viatura ali, ó. Tá ligado? E aí, tipo, ele chegou lá, mandou um recado pro Datena, falou, Datena, eu sempre soube que ia aparecer no seu programa, não sei o que. Tá ligado? E na primeira posição, já falo dos remédios à base de cannabis que vão agora participar do SUS. A partir do mês que vem, o governo de São Paulo vai começar a distribuir medicamentos à base de cannabidiol vegetal, que deriva basicamente da maconha, né? Eles serão fornecidos a pacientes com indicação médica pra poder tratar síndromes raras ou distúrbios neurológicos. E pra você conseguir o medicamento, basicamente você tem que ter essa receita, né? E a pessoa que fizer a receita, que é o médico no caso, só vai ser indicada a fazer a receita se você realmente tiver um distúrbio do tipo, que tá sendo indicado lá, que são 26, que foram catalogados, né? E inclusive tem alguns que são bem populares, cara. Tem algumas coisas ali que são mais raras e tal, mas tem algumas coisas que é bem normal, tipo ansiedade e tudo mais. Então pode ser um meio, inclusive, pra legalizar o primeiro contato, né? Ou ter o primeiro contato com a legalização, né? A minha mãe, por exemplo... E quem tá fazendo é o governo do Tarcísio, de São Paulo, tá? Não é um negócio do Brasil. Então, tipo, quem é de outro lugar, nesse momento não é impactado. Pô, e o mais doido é que, tipo, a minha mãe sofre de fibromialgia, que é dor nos ossos, sabe? Ela tem dores fortes e tal. E eu acho que muita gente ainda sofre disso. E eu vi que em outras partes do mundo tem muita gente que tem esse tipo de doença, tipo de distúrbio, né? E trata com remédios à base de canabidiol, maconha e outros derivados, tá ligado? Porque tem pomadas, tem remédios, tem vários tipos, tá ligado? Tem óleozinho, né? Isso, óleos, tá ligado? Tem até uns que a galera tá fazendo agora, tipo, que tá plantando... Eu não sei como que tá funcionando, tá? Porque, pelo que eu sei, não pode plantar. Mas aí tem muita gente que tá plantando com liberação médica mesmo, né? Isso, com liberação médica. Eu achei até aquele mágico, o Barbie Eddy, eu sigo ele no Twitter. Sim. Ele tá plantando lá. Ele posta tudo certinho e tal. E ele tem um papel. Mas, tipo, eu não sei por quê. Eu fico na cabeça que no Brasil, tipo, que nem tu tem ali a tua florzinha, tu vai sair por aí. Aí a polícia vai te pegar com aquele papel. E se eu tacar fogo nesse papel? A polícia pega e rasga o papel. Que papel, que? Não, não que vai acontecer isso, entendeu? Não, sim. Mas e se tu perder o papel no momento? Botou no bolso e caiu. Mas aí até é bom. Aí até... Não. Ué, é um erro humano. É um barulho que vai te... É uma proteção de tu, tu vai perder o papel. Aí tu perdeu o papel. Aí tu tá na cadeia, imagina. Porque não tá legalizado. Tá só esse papel médico. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido da forma como eu te abordou os temas. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro vídeo que você queira ver por aqui. E assiste pra gente aí. Pô, ajuda a gente a crescer os números aí. Assiste os vídeos de uma hora que a gente postou. Ontem a gente postou, por exemplo, quatro países em uma hora. Dá pra conhecer ali a Inglaterra, Catar, México e Argentina. Olha só. Olha só. Amém.